Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E aí pessoal, vídeo de hoje, estamos com o Esther Star aqui novamente, que a gente trabalhou no último vídeo. Hoje vamos dar continuidade, pessoal, o contrato. Como eu falei, em off, ele está trazendo aqui as coisas. E aí eu decidi fazer com o Esther Star mesmo e não trazer o Azov. O Esther Star daqui até lá é praticamente a estrada, então a gente consegue estar fazendo isso. O que a gente tem que transportar hoje aqui, pessoal? A princípio, eu quero ver se eu transporto os canos médios aqui que a gente tem que levar, né? E essas vigas de metal. Certo? Cano médio, cano médio, tá? Eu já deixei tudo pronto aqui, as cargas, para a gente estar levando. Agora já pedindo, né pessoal? Deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal, se não for inscrito, dá aquele apoio para o crescimento do nosso canal, como sempre. A princípio, eu nem preciso demarcar o caminho, né pessoal? Não preciso estar demarcando o caminho. Porque é só seguir a estrada aqui agora. Eu estou com os pneus concorrentes aqui, né? Então, a princípio, isso eu não vou ter problema aqui, se tivesse subidinha essas coisas. A gente não vai ter problema enquanto isso, né? Aí provavelmente vai ficar faltando ali os tijolos, para eu estar carregando ali ainda. E as cabanas, né pessoal? Eu tenho que levar as três cabanas até a área residencial. Eu já tenho os contêineres de carga ali prontos também. Só que a gente vai precisar das madeiras ainda, né? A gente vai ter mais um trabalhinho aí pela frente ainda. Para estar fazendo, né? Opa, ligou a WD aqui agora. O problema aqui agora foi atoleiro mesmo. Não foi gelo, nada disso. As madeiras a gente pega ali para o outro lado, ali ó. As ovesinhas ali, a gente passa aqui. É pertinho, né? O caminho aqui para estar fazendo isso. O contêiner de carga ali, a gente consegue transportar dois ali por vez. Certo? E aqui usando aqui o... O Wester Star aqui um pouco. Trocação de marcha aqui agora, subidinha, ó. Deixa eu até... Olha aqui para facilitar aqui, ó. Para ele não trocar marcha. Mas só na subidinha aqui, tranquilo. Onde a gente chega lá, né? Beleza. E aí com as oves depois a gente faz isso aí das cabanas, né? Porque eu preciso... O caminhão ali que tem a grua, né? Para a gente estar colocando e tal. A gente vê, né? A gente levar ali as... As cargas para lá. Fazer a cabana, que aí é pertinho, né? O local onde a gente faz e onde entrega. Também é rapidinho ali para estar fazendo. Dá para atirar da lenta. Só vamos segurando. Segura. Não tem para que ter pressa aqui, não. Aqui vamos dar tranquilidade. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar o tamanho do vídeo, tá pessoal? Dependendo. Uma coisa a gente pega aí. E já traz até os containers de carga aqui hoje. Deixamos aí para o as oves buscar as madeiras lá, né? Nem sabe, mas deve perder aqui agora. Porque o problema é que aqui só aqui agora eu ainda vou ter que fazer mais... É, posso trazer ali. Quando eu trouxer uma das cargas ali, já trazer um container de carga. Vamos estar fazendo isso. Sem problemas. Beleza. Cheguei aqui, né? Ó, já que se aumenta de carga, descarrega, descarrega. Beleza. Ah, só esqueci aqui agora. Além que o combustível dá para ir e voltar. Só não quero me arriscar. Já que eu deixei o caminhão aqui para isso, né? Vamos ver agora. Eu consegui dar a réia agora nesse. Deixei aqui esse caminhão já para isso aqui. Para eu chegar e abastecer aqui nele. Eu trouxe ele até aqui, né? Para isso já. Beleza. Vamos embora. Batiu. Dá para sair aqui por trás? Fazer a voltinha por aqui, ó. Ou não? Ixi, não dá. Aqui só mais para... Para manobrar mesmo. Eita, o implemento lá de trás. Está sem... Sem corrente, né? Nos pneus. Vamos nessa. Vamos lá buscar. Vamos lá buscar. Vamos fazer agora as vigas de metal. Porque a gente completa ali agora as vigas de metal. Aí na próxima ali eu trago o cano médio. E já trago um container de carga também. Essa é a primeira aqui. Vamos com vocês até lá. Não vou dar corte aqui agora não. Talvez na próxima sim. Mas agora não. Deixa eu voltar com vocês aqui ali rapidinho. Com isso aí não adianta, né pessoal? Fica perto aqui para eu estar pegando. A gente acelerar isso aí. Só que os outros contratos também, né? Vou precisar. Eu tenho mais lâmina de metal para trazer de longe. Está lá do outro depósito para cá. Não vou mostrar isso para vocês, né? Fazendo isso. Mas eu vou fazer isso, tá pessoal? Eu tenho ali ainda para pegar mais lâmina de metal, tá? Daqueles lá eu não peguei tudo. Certo? Mas eu vou ver de trazer de lá do outro lado para cá também. Então a coisa eu vou fazer com... Ou com esse aqui ou eu vou usar o Azov, tá? Para fazer isso. Porque o Azov eu consigo trazer 5. E lá do outro lado tem 10 se eu não me engano. Ah, então aí eu faço duas viagens com a Azov de lá para cá. A gente está fabricando, né? Mais ali as cargas que eu vou precisar ainda também. Isso já pensando já nos próximos contratos. Então aqui a gente tem 3 contratos para a gente fazer. Depois que a gente fizer esses 3 contratos, aí vai liberar ali. Certo? O último contrato, né? Para a gente estar fazendo. A gente tem 4 contratos para fazer, mas a gente tem que fazer esses 3 para liberar um último lá. E a gente ainda tem umas tarefas para fazer, né? Que eu não fiz. Pois a gente... Isso, isso. Pode danificar tudo. Depois a gente vê isso, né? Chegando aqui. Eu deixei no esquema lá para abastecer o caminhão. Sabia que ia ter que fazer umas viagens. E agora? Segura. Beleza. Vamos levar aqui as vigas de metal que eu falei, né? Uma. Duas. Aí a gente completa ali agora. Só que aquela coisa, vou dar prioridade em cargas que eu tenho que fazer ali. Agora vigas de metal eu pego pelo mapa, né? A gente tem viga de metal para levar em outros contratos ali. Mas então tem que dar prioridade nisso. A gente só não vai precisar fazer as cabanas mais. A gente fazendo essas ali agora, a gente não precisa mais estar fazendo. Só mais as cargas mesmo. Esse contratinho longo, né? Dá trabalho, mas a gente devagarinho vai... Não, não, não. Só não tomba. Não, não, não. Caraca, quase. Quase tomba ali agora. O problema maior todo é que eu não tenho... Não tinha grua aqui agora para pegar, né? Ia ter que vir até aqui com as obs e tal para carregar. Ainda bem que a gente não fez besteira ali. Beleza. As madeiras eu acho que a gente precisa, tá? De duas para cada cabana, eu acho. Vai precisar de seis. O tijolo eu acho que vai ser a última coisa que a gente vai estar fazendo. Eu vou ver ali entregar as cabanas e tal. E o tijolo eu vou deixar por último. Então provavelmente a gente vai ter mais dois episódios aí pela frente ainda. Nesse contrato, tá, pessoal? Vamos trazendo aí as cabanas e tal, né? Próximo ali agora, fazer as cabanas e tal. Depois. Depois aí o tijolo aí para a gente encerrar, né? Já avisando, né, pessoal? Agora começou a chover aqui. Estava com o alerta aí de temporal. No momento, então, se começar muito barulho, né? Estou torcendo para não dar uma chuva forte demais. Pode me derrubar a energia aqui, aí. Me complicaria aqui a situação. Bora, West Side Star. Vamos simbora. Passa aqui. É, pelo tempo do vídeo ali, eu acho que eu vou tentar trazer todos os containers de carga, tá, pessoal? Aí eu deixo as cabanas ali, aí eu deixo as cabanas ali, a gente só ir buscar as madeiras, certo? Gerenciamento de carga. Ó, gerenciamento de carga, as vigas de metal. Já era, né? Agora a gente traz lá um cano médio para cá. Vamos trazer um cano médio e o container de carga também, né? Vou dar um cortezinho aqui agora, né, pessoal? Quando eu estiver vindo ali com a carga, eu volto aí com o vídeo para vocês. E aí, pessoal? Vamos nessa? Já peguei aqui, tá, o outro cano médio ali que falta, tá, e um dos containers de carga aqui para a gente estar levando. Eu tudo aqui tive que fabricar, né? Eu fiz ali, ó, depois daquela primeira viagem que a gente fez no vídeo, eu fiz mais três viagens, tá? Só para a gente fazer as cargas aqui que a gente precisava, tá? Deixei tudo pronto aqui no esquema, né? Facilitou muito a nossa vida aqui, ainda mais que a gente só sai aqui, ó, estradinha, estradinha, né, praticamente. Para a gente estar levando, né? Desde que hoje aí, ó, vou levar todas essas cargas aí que eu estou levando. Vídeozinho curtinho ainda vai dar igual. Certo? Rapidinho aqui para nós. O que você está fazendo? Deixa eu até já botar aqui, ó. Coloquei o diferencial para a gente pegar aqui essa subidinha toda aí bem tranquilo, né? Na próxima eu fazendo isso aí, ó, a gente só vai atrás das cargas de madeira. Então eu vou ver ali agora certinho se é duas que a gente precisa de cada. Isso aí que é aqui para o lado, descendo aqui para a esquerda. A gente tem ali dois locais, né, para pegar. Carga de madeira. As tábuas ali de madeira, né? Cada lugar a gente pega duas cargas. Aí eu vou ter que achar só mais um lugar para pegar mais duas aí, se for isso aí mesmo. Aí depois a gente chega ali e faz as cabanas. E aí a cabana é pertinho, né? A gente está levando. Dá para levar. Leva duas, volta ali, pego mais uma. Deu, né? E aí a gente fica só pelo tijolo, para a gente entregar o tijolo. E aí depois, né, pessoal? Final lá que a gente tem uma carga para a gente estar levando final ainda também. Certo? Tem uma carga final lá para a gente levar. Certo, pessoal. Vamos chegar aqui primeiro, ó. Depois a gente parte ali para a área. Da fabricação ali das cabanas. Eu até tenho que abrir o mapa aqui para dar uma olhada, tá? Olha, agora que eu me lembrei. Que eu me liguei e fui e voltei sem abastecer ali, ó. Viu como é que dava? Fui e voltei sem abastecer. De boa. De 200 litros ali agora. Eu até já vou ver de abastecer aqui agora. Bora, passa. Beleza. Tranquilo, de boa. Chegamos aqui, né? Só dar uma puxada aqui no freio de mão. Reabastecer já, ó. Caminhão já vamos deixar como, né? Abastecidinho, daquele jeito. Chegou aqui. Criou. Desligo o motor aí, daí é boa só para entregar o cano médio. Mais uma carga aí que está entregue. Tá, aqui eu só tenho que seguir, né? Vim aqui. Canteiro de obra. Aqui, ó, pessoal. Ali eu faço a cabana aqui e entrego aqui, né? É do lado. Situação ali, é. Rapidinho, tranquilo, né? Vou conseguir manobrar aqui, será? Caraca, tirei um fino ali do... Do outro caminhão. Aqui eu consigo dar uma resinha à câmera. A câmera por causa da estrutura ali. Vai lá em cima. Beleza, virou, partiu. Vou andar lento aqui, bloqueio diferencial. Só para a gente passar esse... Esse atoleiro aqui. A gente vai largar isso aqui. E aí vamos buscar lá os outros dois containers de carga. Que a gente precisa. Certo, a gente está largando ali, tá? A gente está largando ali para o próximo episódio a gente entregar essas cabanas. O tijolo tem um depósito lá no canto que tem três cargas. Mas qualquer coisa eu vejo e pego pelo mapa aqui. Se eu tiver uns local perto um do outro ali. A gente traz as quatro, né? Vamos lá, mais um grande contratinho. Olha que coisa, pessoal. Estou louco aí para a gente pegar e sair fora do... Do Yucon já, eu já quero ir para outro mapa já, né? Já enjoei já. Já enjoei do mapa. Temos que partir logo para outro. Só cuida, não embala. Não embala aqui para perder o controle aqui. Dois palitos, né? Mesmo estando com os pneuzinhos com corrente. Não é bom arriscar. Segura, beleza. Viu aqui. Passar aqui pelo ladinho. Tem isso ali ainda que eu não guardei. Aquilo ali eu posso vender, né? É o nosso. Deixa eu só vir aqui. Descarregar, né? Tá descarregado. Deixa eu só dar um confere aqui. É, ó. Tábuas de madeira é duas, tá? É isso aí mesmo. Mas a princípio, numa viagem, eu trago todas, né? Não consigo botar cinco lá no... Nas obras e vem com uma... Pendurada ali tranquilamente, né? E aqui não vai... Fazer a volta totalmente aqui não. Tem que dar uma dobrada. Beleza. Virou, virou. Passou. Foi, né? Simbora. Agora é só lá buscar, né, pessoal? Eu vou fazer essa viagenzinha, ó. Quando eu estiver lá pra gente trazer os dois containers de carga, eu volto novamente com o vídeo pra vocês. E aí, pessoal? Partiu? Partiu a última viagem desse vídeo? Aqui, ó. Os dois containers de carga já colocados aí no... No caminhão. E a gente partindo aí pra... Pra entrega, né? Já vou ligar o AWD aqui já. Nada de poupar combustível aqui no momento, né? Só vai. Só vai embora e alegria. Beleza. Passar aqui de boa. Isso. Vai, vai danificando tudo mesmo. E esse aqui já é o nosso terceiro episódio, se eu não me engano, nesse... Nesse contrato, né? A princípio, aí se tudo der certo, né? Quarto, um quinto. Seis episódios, eu acho demais. Vou ter que tentar dar uma adiantada no próximo ali. Talvez esses tijolos ali também. Acho que sim, né? Além das cabanas, esses tijolos ali levar. E aí depois o último. Talvez, né? Talvez tentar descer adiante aí pra não ficar tão longo assim o... Contrato tantos episódios. Já dá essa... Essa cortada, né? Beleza, vamos lá. Vamos chegar aqui agora, só entregar esses... Contêinerzinho aqui de... De carga. É só meio que deixar os troços mais ou menos no esquema, né? Tá saindo e fazendo as coisas. Não preciso estar saindo com as ovos daqui, ó. Já posso estar lá no primeiro local onde a gente vai pegar as tábuas de madeira. Tijolo aqui é a mesma coisa. Já posso estar com o caminhãozinho lá pronto pra estar pegando a primeira carga. Né? Qualquer coisa aqui com... Com o Ester Star mesmo. Pode ser, né? Posso estar fazendo isso. Já desliga aqui. Beleza. A mãe aqui tranquilo. Devagarinho, sem pressa. Vamos lá. Só chegar e entregar isso aqui lá agora. Depois vai ficar faltando só as tábuas de madeira pra gente entregar e poder fazer as cabanas. Isso aí a princípio também é tranquilo. Então vamos ver. Vamos entregar aqui agora. Já vou dar uma olhada no mapa e mostrar pra vocês mais ou menos onde é que eu vou estar pegando, né? Ali as cargas, aí provavelmente vou levar o Azov até lá e já deixar lá mesmo no esquema já, né? Pra gente estar fazendo isso. Aqui na frente a gente tem aquela descidinha que tem que controlar. Ali é outra área de residência, né? Ali na direita onde eu passo ali, né? Nos outros contratos talvez a gente só vai ter que mudar as cabanas de lugar, tá? Nos próximos contratos. São duas cargas, tá? Que a gente precisa. Duas cabanas, quer dizer, né? Somente. O mínimo aqui é só a gente transportar de um lado pro outro, ó. Porque aqui é o lugar que a gente tem que largar. Mas ali em cima tem outra área, né? Pra cabanas também. Provavelmente depois a gente tem que transportar daqui pra lá, né? Beleza. Chegando aqui. Nossa, ó. Ford F750 aqui parada. Beleza. Isso. Chega batendo mesmo. Desliga o motor aqui por enquanto. Abrir depósito. Descarregar. Descarregar, né? Tá aí já. As cabaninhas aí, tá? É, aqui tem uma área de residência. Ali tem outra. Área residencial. Área residencial. Mas ali não diz assim diferente, né? Porque qual que é qual, né? Se é 1 ou 2, lá no outro diz. No outro mapa dizia, né? Área residencial 1, área residencial 2. Aqui não fala isso. Mas tranquilo, né? Fazer o quê? Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Aqui a gente tem tijolos, tá? Ó, qual é a coisa aqui, ó. É, dá pra fazer isso aí. Deu pegar tijolo aqui. Pega o tijolo aqui, ó. Até postar por aqui. A gente pega esses dois aqui e leva. Tábuas de madeira. Olha, dá passada aqui, ó. Pegou aqui. Pegou aqui. Pegou ali, ó. Subiu e entregou. Então, beleza. Vamos fazer isso aí no próximo vídeo, tá, pessoal? Tijolos, madeira, fazer as cabanas e entregar. A gente termina essa parte ali. Que aí a gente parte ali, ó. Pra última depois ali. Que é o tanque para a planta. Que é o tanque. É esse que tá aqui, ó. É aqui, né? Aí eu só tenho que ver se é a quinta roda baixa ou a quinta roda alta. Não sei o que que pega ali agora aquilo lá. Não sei mesmo, né? Área de descarga 2, né? Eu tenho que estar trazendo até aqui, ó. Então, caminhãozinho aqui com corrente nos pilhão é uma boa ideia, né? Ou dá pra vir por aqui também, se quiser. Na beira aqui dos trilhos. Sem problema nenhum, né? Vem aqui, ó. Sobe por aqui. E já era, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje eu ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal, se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou!